Hoje eu quero ver um negócio. Quero ver aqui se tem gente pra competir com a minha CRF. Hoje eu tô aqui com convidados especiais. Tô aqui com o Pedro na F800GS e tô aqui com a Gi na outra CRF. Só que essa CRF é um pouquinho maior que a minha. É maior, mas é pesado aí. Vou falar pra você. Dá um trabalhinho. Vamos ver como é que essas duas motos vão andar junto com a CRF na trilha. Vamos ver? Bora aí. Vou puxar logo essa vinheta, meu irmão. Aqui é a divisa de estado. Ah, tá. Olha lá, aqui ó. Minas Gerais e daqui já são São Paulo. Aqui é a divisa de estado. Já. Então aqui a gente já tá em São Paulo. Tá entrando em São Paulo agora. Ali do lado, a hora que você bateu o olho, tá vendo um negocinho branco lá, ó? Em cima do morro ali, que é a igreja do Niemeyer. Ah, tá. Ah, legal. E, né? Oh, legal. Gabriel, canal da fotografia do jeitinho branco lá. Tchau Olha, esse aqui é o trecho mais difícil Que é essa descidinha escorregadinha Agora daqui pra frente é de boa Como é que tá aí a aventura? Tranquilo De boa? É, na curva não tem jeito né É muito mais pesada É muito pesada e quando a gente tá descendo E é escorregadinha o terreno A gente tem que descer tracionado Se embalar Se embalar não para né Se embalar ela não segura Aí você vai segurar o que? Freio traseiro E um pouco do dianteiro Mas o traseiro vai segurar e você rapeia ela Mas é... Vim tracionado o tempo inteiro Porque elas são pesadas, elas embalam Você solta um pouquinho a embreagem e ela já... Então tem que vir sem tracionar Com bastante cuidado Não conhece o trajeto E aqui tem uns pontos sem visão É meio... você não sabe se vem carro Não, então a gente bate a pirambeira A gente encontrou carro Então a gente sempre tem que manter a linha A linha do direito e seguir regras de trânsito do mesmo jeito Então acaba que a gente tem que vir com mais cuidado né Não dá pra vir acelerando e tal Porque a gente não conhece o trajeto É isso aí Bom, aqui a gente está entrando agora na rota do vulcão Que faz parte aí da trilha da galera Que dá a volta em volta de poços inteiros E aí nós vamos fazer um pedacinho dela de moto Que vocês vão curtir, tem uma vista sensacional Mas é legal Porque a gente só foi descendo, descendo, descendo E a hora de subir que vai ser divertido É legal que a gente sobe pelo outro lado Então a gente faz uma volta mesmo assim Que legal Então vai ser fera E aí a gente para ali pra fazer umas fotinhas Nossa, o que foi isso? É porque se você deixar a água aqui Ela vai caminando e me jogando água Então a gente espirra pra não deixar Nossa, você viu isso? Jogou no Pedro Também vai na boca né Também eu mordo na boca Eu não mordo não Mas aí você jogou no Pedro mesmo a água? É isso? Não, eu joguei ali pra subir A gente joga lá na cara Bora continuar Quando a gente estava de boa Eu jogo na cara dele Por enquanto, como se diz Estou começando logo Estou só nas costas Vamos continuar a nossa trilha E aí gente, como foi o subidão? A gente estreou aqui A primeira pessoa que foi andar na minha CRF Cara, eu sou suspeita pra falar Porque isso aqui é um parquinho de diversão É muito gostosa né Não tem outro jeito É turn torque Ela sobe bem Ela desce bem É controle É muito mais fácil de controlar Pneu ajuda né É, cara É completamente diferente De uns bigorna Igual a gente tem É, a gente subiu agora com a CRF ali Aquela montanha ali Que a gente costuma subir Eu e o Rafa pra treinar Que lá em cima tem as outras trilhas A gente subiu pra ver se dava pra subir Com as Big Trail aqui Porque o pneu da GS Já está meio que no Já está meio que no fim No fim E é um pneu 80 80-20 É um 80-20 vamos dizer Só que ele está bem gasto E já está começando a deslizar É, aqui ó Vou até mostrar pra vocês Aí acaba faltando um pouco de gripe ali Porque tá vendo, tem muita folhinha Muita coisa Olha lá Aqui Aqui E aqui também Olha Olha É Então é melhor a gente continuar aqui na estradinha de chão batido Pra manter a segurança né É Mais questão de segurança Porque eu também tenho esse equipamento É também Tá lá de vans De vans Então vamos ter prudência Isso aí Vamos continuar aqui Tomar cuidado com as bikes Que tá tendo prova de falta do vulcão aí Agora a gente tem que ir devagar né Tem que ir devagar Mas acho que a maioria Agora já passou né Acho que sim Mais aceleradinho Deve ter passado É Vim agora Deve vir pouca gente De boa Deve vir mais de boa Ah não vem não É o cacete Que o cara veio Ah que desce Solta o freio né Boa pra cá Aí pro Ah é Passou um cara de GS Aqui agora De lado aqui quase GS É É de vento É F800 Não é possível É que é o cara de Capacetinho Coquim Coletinho E você tá falando que eu tô sem equipamento É que a gente é criador de conteúdo Então se der alguma zica Nós estamos rascados O cara veio moendo aqui Não deu nem tempo de ligar a câmera Não não A gente é foda Então vamos continuar aqui Nosso rolê Vamos continuar A galera tá na prova aí Moendo velho Subir com calma aqui Porque senão Leva um ciclista aí velho Já que os caras vão fazer Tangência na curva Pra ganhar tempo Pra ganhar tempo Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Engraçado né Na descida o ciclista Tá tudo cumprimentando E aí Agora na subida Só cara fechada Só aqui ó Vou, 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 vou Aí ó galera Estamos parando aqui pra fazer umas fotinhas Olha aqui que lugar bonito A gente vai configurar a moto de novo A gente vai configurar a moto de novo Eu sempre tenho que estar configurando ela Tá aí uma desvantagem da CRF 1100 Pra 250 Pra 250 Se ligou Meteu marcha Tchau Aqui você tem que parar Desligar a besta Desligar o controle de traço Desligar o controle de wheelies Voltar toda a eletrônica dela Aliás tirar né Desativar Tem que desativar tudo Desligam tudo E você senhor? Como você tá indo? Tranquilo e calmo De boa? De boa Não levou nenhum ciclista embora não? Ainda não Acho que eles que vão levar nós Ainda bem que tá identificado E dá pra gente saber a hora que a gente tá dentro da pista A hora que não É verdade Mas olha que legal pra gente fazer umas fotinhas Levantar o drone aqui pra dar uma olhada no No terreno Vamos lá Não need a bank No I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted Stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity to find your identity It's mind over everything And when I feel like this I'm immortal 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 When I feel like this I'm immortal And when I feel like this I'm immortal And when I feel like this I'm immortal And when I feel like this I'm immortal O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 É... É mais fácil, né, de pilotar, porque a moto, ela é mais leve, ela é mais fácil, tá muito na mão, então qualquer coisinha você já consegue retomar ela de novo, entendeu? Então qualquer falha que você tem, às vezes com a Big 3, dependendo do que for, você não consegue retomar a chão, então com ela é muito mais fácil. Na hora que eu tava descendo, eu desci com ela bem devagarzinho, só equilibrando, então foi muito legal também, gostei bastante. O pneu que é o pneu biscoito, que a gente fala que é o cravudão, ele faz a sua diferença, então ele vai quebrando as coisas no meio do caminho, então isso facilita demais na pilotagem. O nosso já é pneu misto, né, o meu é um pneu misto, mas já ajuda no estradão, nas pedrinhas, a gente passou um pouquinho de... Gaia, peraí, ó. Bom, gente, mas olha isso, é dar uma estradinha pra treinar, fazer um rolezinho mais off. Mas se ela assusta, tipo, quem não conhece e quiser, às vezes, dar um pouquinho de mão, tem muita curva que você não é ponto cego, né? Não, e ela demora mais pra frear do que a CRF, né? A CRF mais leve, ela já para rápido. Exatamente, as nossas motos embalam na descida, né? Tem que ir sempre na cautela, se pegar um carro subindo ali, não tem faixa, né? É, mesmo que eu venha essa desligada, precisa de muita técnica e... Exatamente. Tem que ser técnica, não é assim, né? Mas dá pra divertir, tem muito obstáculozinho, subida, descida... Ah, vocês podem ver aí no vídeo que a gente fez o nosso baganço. O baganço, a gente pulando. E até pouco de tudo. Foi da hora. Bom, gente, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, falou. Tchau. Tchau.